Fala família, tudo bom? Vou responder aqui a pergunta da Yasmin Norilé E ela coloca aqui no assunto, muito engraçado Moto completa ou aquela moto que mexe com o coração? Socorro Chico, me ajuda Olá Chico, tudo bem? Me chamo Yasmin e primeiramente gostaria de te parabenizar pelo canal Com excelentes vídeos, ajudando a nós meros mortais Pagadores de dívidas e juros Confesso que não era muito ligado em motos Só sabia que serviam para andar Porém, como meu marido não perde um vídeo teu E sempre vivia falando no carro sobre suas dicas Acabei pegando gosto pela coisa E foi graças às suas dicas que compramos uma Crossa Moto linda, confortável, excelente no dia a dia Enfim, era o que precisávamos Mas como meu marido trabalha num lugar longe do meu serviço Ele vai de moto e eu de carro O que não compensa financeiramente Já que compramos uma moto justamente para deixar o carro em casa Então pensamos bem e vimos que a melhor opção Então seria uma outra moto para mim Obviamente de baixa cilindrada Pois é, para o dia a dia Como só tenho 1,50m de altura Não posso optar por motos altas Então estou em dúvida entre a Fazer 150 Ou a Titan 160 Como disse no título do vídeo Estou em dúvida de uma moto completa Que seria a Fazer ou a Titan Com aquele azul maravilhoso pelo qual me encantei Ela gostou do azul Deve ser um azul metálico da Titan Sei que a Fazer tem o mesmo painel da Crossa Com a função eco, marcador de marcha Motor mais durável, revisões com preço fixo Coisa que a Titan não tem Porém esteticamente ela não me atrai nem um pouco Estou disposto a dar pelo menos 3 mil de entrada E parcelar o restante E então tio Chico Qual você escolheria? Mais uma vez obrigado por essa Pessoa maravilhosa Sempre disposto a ajudar E parabéns pelo canal Beijo, sucesso Yasmin, olha lá Beijo Yasmin Adorei sua mensagem Beijo para o esposo da Yasmin também E vamos nessa Vou tentar te responder Olha só quem está aqui É A Citicon Infelizmente esse capacete meu Não dá no No porta-treco dela Embaixo do banco Mas a motinha Essa scooterzinha aqui Está me fazendo muito feliz E aqui E vamos nessa Vou rodar agora Toca Então Yasmin Seguinte Você está Você foi mordida pelo bichinho Da Da motocicleta Que bom né Fico feliz por isso E fico feliz também Por fazer parte Né Dessa Dessa sua escolha Pela motocicleta E assim Você tem duas motocicletas excelentes Aí na sua escolha Primordial Que é a Factor 150 Ou o Faser 150 Também tem essa opção Só que ela é um pouco mais cara Ela tem um acabamento melhor Tem alguns detalhezinhos Mas é a mesma coisa da Factor E a A Titan 160 E aí eu já fiz vários vídeos Falando sobre isso Falando sobre Qualidade do motor Honda Qualidade Você pode até acompanhar aqui no canal Você já deve ter visto Seu marido pode ter visto Mas é o seguinte Eu Das duas Eu sempre vou Pela Pela Factor Tá A Factor pra mim É que tem um melhor conjunto Independente do Custo de manutenção Três anos de garantia Etc Etc Eu prefiro a Factor Pelo fato dela ter um motor Mais robusto Ela comprovadamente Ela tem um motor Muito mais robusto Do que o da Titan Um motor mais durável A manutenção Ela é mais cara Do que a da Titan Só que o seguro Fica mais barato Então é interessante Você fazer também Essa conta Você não me falou Qual cidade que você mora E aí Você O interessante É você fazer um Custo Um cálculo Do seguro Da sua cidade Porque com certeza A Titan Até pelo fato De ser a moto Mais vendida Do Brasil Ela vai sair Mais caro Do que a A Factor O seguro Acaba saindo mais caro Sempre é mais caro E aí Às vezes Compensa mais Você pagar Um pouco mais Na manutenção E pagar menos No seguro A moto também É menos visada Do que uma Titan Então tem todos Esses detalhes aí Que você também Tem que prestar atenção E não somente Pela cor Matadora azul Que você gosta Tanto É E eu entendo Isso Mas eu posso Lhe dar duas sugestões E aí Todo mundo Que me acompanha Aqui E eu acho Que você também Que me acompanha Ou o seu marido Já vai Já vão saber Quais são Essas motocicletas São as duas motocicletas Da Raul Ju Uma é a Chopper Road 150 Que tem um azul Também Belíssimo Azul Muito parecido Com esse azul Que você quer Da Titan E que não fica Atrás Da questão estética E aí Eu não sei Se você vai gostar De moto custom A Chopper Road É uma moto custom De 150 cilindradas Lindíssima E que eu estou Indicando para Absolutamente Todo mundo Que está começando É uma moto leve Fácil de manobrar Custo de manutenção Também é ok Não é mais barato Do que uma Titan Claro Mas é um bom custo De manutenção O seguro é baixíssimo Porque é uma moto Que não é visada a roubo Não é mesmo É Uma moto muito fácil De manobrar Já tinha falado isso Uma moto leve Então para quem é Quem tem Menos de 1,60m Você tem 1,5m Eu acho Vá por mim Você vai conseguir Pilotar uma Chopper Road Porque ela acaba sendo Uma moto mais baixinha Do que Uma Street Uma Titan Uma Factor Ela acaba sendo Mais baixa ainda Tá E aí Dentre todas essas motos De 150 cilindradas A Chopper Road Acaba sendo a moto Mais baixa Ajudando muito mais Para você colocar Os dois pés no chão Então a minha sugestão É que você vá de Chopper E acima de tudo O preço da Chopper Você vai achar Em torno de 8 mil reais Uma Chopper Dois mil reais A menos Do que uma Titan Ou uma Factor Tá Em alguns lugares Tá Depende muito Às vezes A diferença é até maior De mais de dois mil reais Então eu aconselho Que você veja aí Na sua região Não sei se tem Ou numa cidade próxima Veja se você tem Raul Ju Por aí Ou Suzuki Que vem da Raul Ju E é uma boa pedida Para você Tá Agora se você não gosta De moto tipo Custom Vale também A sugestão Da DK150 É da Raul Ju Também Agora tem uma desvantagem Dessas duas motos Da Raul Ju Que é Elas são motos Carburadas Tá Se você usa todo dia Você não vai prestar Muita atenção nisso O carburador Não vai lhe atrapalhar Agora se a moto Ficar parada Muito tempo Isso aí Causa realmente Um problema Porque carburador Moto carburada Tem que ser usada Como você disse Que vai pro trabalho Todo dia Isso não vai gerar Problemas pra você E a Chopper Road Faz até 38 km Por litro Tem gente que já Chegou aos 40 Mas garantido mesmo 38 km por litro Vamos lá E da mesma Família da Chopper Road Da Raul Ju Também Da marca Raul Ju Tem a DK150 Que é o mesmo motor Absolutamente a mesma mecânica Só muda a estética E a ciclística Que é uma moto Street Na pegada Da Titan E da Factor E aí seria a moto Que eu acho que Mais adequada Pro seu gosto Pessoal Que é uma moto Mais street Eu já fiz vários vídeos Da DK Inclusive fiz um vídeo Mostrando que dá pra levar 200 kg em cima Eu e meu irmão Em cima da moto Foi muito legal esse vídeo Vou colocar aí no card E a moto é bonita Ela tem um painel digital Acabamento da moto Muito bom Tem uma As novas cores Da DK150 Tem o azul Que você gosta também Então eu acho E também Pelo mesmo preço Está 8 mil reais Isso é uma vantagem Tremenda As mesmas vantagens Da Da Chopper Eu coloco Pra DK150 Uma moto Leve Da mesma pegada Na realidade é uma moto Da mesma pegada Da Titan Da mesma pegada Da Factor Com a vantagem De ela ter um seguro Muito mais barato Muito mais barato A manutenção dela Fica na mesma pegada Da Yamaha Da Factor E claro Da Titan A manutenção é imbatível Cavalos na pista É brincadeira Caraca bicho Que loucura É A manutenção dela Acaba sendo igual Da Factor A manutenção da Titan É imbatível Realmente é muito barata Mas eu Sinceramente Eu aconselho Que você veja Essas duas motos A DK150 Assista alguns vídeos Que eu fiz Sobre a DK150 Está aqui na Tem na playlist Aqui do canal Fiz muitos vídeos Da Chopper Muitos e muitos Também indico E a vantagem Dessas duas motos É o preço De aquisição E também Que elas não São visadas A roubo Isso é muito interessante Então recomendo Sim pra você Yasmin Veja se é possível Você comprar uma dessas Porque A diferença De R$ 2.000 R$ 2.500 Faz muita diferença No bolso No final das contas E aí no futuro Se você Pegar a experiência Você pega até uma moto De 250 cilindradas Uma street De 250 cilindradas Uma twista 250 Nada está Eu conheço pessoas De 1 metro e meio Que começaram Em motos baixas Custom E depois foram Para motos De 200 Começaram com 150 cilindradas 125 né Com a intrudinha E hoje está Com a moto custom De 250 cilindradas E o que vai fazer Você Pegar uma moto maior É a prática mesmo E Essa pessoa também Tem 1 metro e meio Baixinha E ela consegue Botar o pé no chão Fazendo aí As técnicas Colocando o bumbum Para o lado de cá Descendo Virando a moto Um pouquinho para o lado Mas é prática Prática que vai fazer Você ficar mais esperto Para pilotar essas motos Tá Então Aconselho das duas Da Titan E da Factor Aconselho A A Factor E Além da Factor Aconselho mais duas motos Que é a Chopper Road 150 E a DK 150 Tá bom Eu espero Que tenha ajudado você Me conte aí Se você comprou Alguma dessas motos Eu quero saber E me mande notícias Tá bom Beijo para você E para o seu marido E se você tem uma dúvida Igual a Yasmin Manda para cá Manda para o meu e-mail Meu e-mail está aqui na descrição Um beijo E até amanhã Valeu E até amanhã 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 E até amanhã